11 horas 11 minutinhos eu e Marcia Lasmar já estamos aqui desejando a você um excelente dia aliás faz tempo que eu não escuto a voz mais que marcante de nossa querida apresentadora das comunidades portanto bom dia Marcia Lasmar bom dia Maral tudo bem um ótimo dia para você que está aí do outro lado muito obrigada pela audiência todo mundo quer saber o que é Soslayo Soslayo é uma olhada assim na retaguarda é o Soslayo na retaguarda é olhar para trás nessa lateral assim é uma olhada de flanco é uma olhada de flanco é olha o flanco quando é que a pessoa olha de Soslayo quando por exemplo nosso colega de trabalho assim usa uma coisa errada no rosto e de repente não no rosto não no rosto foi no cabelo e aí ele se apresenta todo brilhoso e aí a colega de trabalho olha para ele diz não olhe não olha eu não quero contar e aí eu fico olhando de de repente eu fico olhando só de Soslayo deu errado Marcia Lasmar deu errado de vez em quando nossa querida Mara porque a televisão não tem cheiro de vez em quando nossa querida Mara Hugo chega aqui na TV não solta o pum não não menino falei eu ia falar dos perfumes da Roberta e aí ele está usando aqueles perfumes maravilhosos da Roberta Bindar e eu falo assim roubaste o perfume da Robertinha roubei peguei o primeiro que eu eu usei e aí ele foi fazer alguma coisa algum produto dela lá que deu errado dessa vez como o caboclo costuma fazer olha logo que foi isso que tu fez o caboclo não faz assim faz sem vários significados é mão na mão aberta e a mão fechada isso mão aberta na mão fechada aí o que aconteceu ela saiu primeiro do que ele e ele ficou em casa correndo da sala pra cozinha tentando resolver o problema que ele causou assim mesmo não correu só do banheiro lavou o cabelo de novo mas foi foi triste foi né foi depois tu bate uma foto do produto e manda pra mim vou vou fazer deve ser algum bronzer é um negócio cinematográfico bruto pessoa bruta meu Deus não sabe o que é produto de beleza mas o que ele sabe é perfume vamos lá onze horas e treze minutinhos você que tem do outro lado ele não é pra vocês terem uma ideia eu não terminou a pessoa não passa hidratante na mão ele passa manteiga é pra palizar vamos passar manteiga banha de porco é mais ou menos por aí minha gente conhece o troco é assim super carinhoso amigo dedicado leal mas quando é pra falar de negócio de coisa de beleza é o shrek é o shrek vamos a onze horas e treze minutos ele escove dente com bicarbonato de sódio respira respira carvão mas com carvão carvão não fica branquinho fica branco é não sabia disso conhece as técnicas mas tem que ser carvão permitido é mesmo é depois a gente vai fazer um teste para ver se tira essa maravilha vamos lá doze de janeiro de dois mil e dezesseis terça-feira não sei se vou conseguir 150 metros pra mim foi um desafio papai desafio quase me afoguei 150 metros amaral o outro tava comigo ralce teixeira mandou respirar eu abaixava assim que eu não tinha fôlego pra ir até embaixo foi em etapas? em etapas? ele virou no meu ombro assim pra tentar me afundar eu falei então vai me afogar eu falei uma vez pro Ivan Nascimento que eu falei pra você também que eu sou do quarenta meu cabuco eu sou do quarenta fui criado no Japinho do Igarapé com quarenta é por isso que o cabelo tá assim meio espalhafatoso hoje né e aí aí a pessoa teve um sudo ontem eu tô oferecendo um frango lá dentro pô vou tentar falar do nosso agora chegou eu tô suando vamos lá minha gente olha asinha de frango diretor olha vamos lá olha olhei de novo de sós laia tá vendo que é? sós laia olhei ó tá brilhando que só esse é o nosso agora mandou o Cristiano soltado tá vendo né esse é o nosso agora impresso de hoje na capa dele a gente confere aí vereador preso suspeito de estuprar criança de 12 anos esse caso aconteceu em Quarim e é destaque no programa da comunidade de hoje você que tá aí do outro lado fica esperto agora você que compra o seu agora fica esperto também a série Raio X Manaus o mapa do emprego você encontra o caderno Raio X olha aqui que a gente noticiou é só até sexta-feira hein fique esperto porque todo dia tem uma dica diferente e você compra também o seu agora você encontra o caderno no agora e compra também no Amazonas em Tempo no nosso jornal Amazonas em Tempo com oferecimento da faculdade Estácio de Sá e da Ana Figueiro ontem a gente estava falando sobre as oportunidades de emprego na construção civil hoje a gente traz aqui as oportunidades de emprego e a qualificação profissional no Distrito Industrial e sabe que é legal no caderno você também encontra algumas dicas olha só aqui tem olha especialista ensina como conquistar um emprego tem que ter boa aparência transparência autenticidade tudo isso é importante na hora de ter aquela entrevista de trabalho quer saber como é que funciona direitinho esse caderno solta aí diretor o VT não vai ter VT olha o ser humano não deu VT então olha só gente até sexta-feira de 10 foi no domingo e vai até sexta-feira então você pode comprar o seu agora ou o seu jornal Amazonas em Tempo para você para o parente para o primo para todo mundo mas fique esperto em oportunidade de emprego e também uma relação inteira de concursos que vão acontecer em 2016 você só encontra no seu agora e no seu Amazonas em Tempo fica ligado hein 1116 Amaral muito bem vamos em frente com o agora o programa da sua comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo você se liga com a gente nas informações como a que nós vamos trazer em detalhes que está entre os destaques do agora impresso e que também mostramos aqui vereador é preso em Coari por estupro ele aparece aqui na tela vereador conhecido como Passarão lá em Coari foi preso por estupro exatamente por se envolver com uma menor de apenas 12 anos e acredite segundo a polícia a relação que ele mantinha com essa adolescente já se estendia por pelo menos um ano Marcelo Asmar o absurdo e não deixa de ser estupro é importante que se diga viu e a gente também vai trazer notícias lá de Parintins tem informações da Ronda Policial que mostram o caso do menor envolvido em homicídios em Barreirinha e a prisão de uma dupla de assaltantes de postos de gasolina lá da ilha nós vamos trazer informações ainda da capital detento morre espancado durante briga na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi uma verdadeira confusão no centro da capital o detento ainda foi levado ao hospital 28 de agosto não resistiu aos ferimentos e morreu espancado até a morte né o agora também mostra a situação complicada de quem vive ao longo da BR319 e espera a recuperação da estrada um grupo de pessoas reuniu se reuniu aí para consertar uma das pontes da estrada e Amaral eles estão tentando fazer um milagre porque é um verdadeiro milagre para poder resolver a situação da estrada da BR319 muito mais informação e comunidade aquilo que acontece na capital e também no interior do estado você acompanha tudo aqui no agora o programa da sua comunidade que já está no ar e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí